Se meus joelhos não doessem mais Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos Eu observar E só observar A isquiu anzol A isquiu anzol A isquiu anzol A isquiu anzol Ainda assim Estarei pronto Pra comemorar Se eu me tornar Menos dormindo Que curioso Curioso O mar escuro Trará o medo Lado a lado Com os corais Mais Coloridos Coloridos Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Se eu ousar Se eu ousar Catar Na superfície De qualquer manhã As palavras De um livro Sem final 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 Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena Ei, ei, valeu a pena Ei, ei, sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Se eu ousar catar Na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro Sem final, sem final Sem final, sem final, final Valeu a pena, ei, ei, valeu a pena Ei, ei, sou pescador de ilusões Valeu a pena, ei, ei, valeu a pena Ei, ei, sou pescador de ilusões Valeu a pena, valeu a pena Valeu a pena, valeu a pena Seu pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena, 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 valeu a pena, valeu a pena Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena No pleasure cruise I consider it a challenge before the whole human race And I ain't gonna lose We are the champions, my friends And we'll keep on fighting till the end We are the champions We are the champions No time for losers Cause we are the champions Of the world We are the champions of the world And we'll keep on fighting Till the end We are the champions We are the champions No time for losers Cause we are the champions Of the world We are the champions We are the champions Of the world We are the champions We are the champions We are the champions We are the champions